Malu Moda sempre arrasando até nesta pandemia, gente. Eu quero que a Vitória mostre aqui, você pode ver que não tem, né? Muitas, não tem pessoas aqui que você vai ficar preocupada. Ai, não posso ir na Malu, porque tem muita gente aqui. Não tem isso, tá? E se você não quiser também vir aqui, nós temos ótimos vendedores. Você entra em contato, eles mandam para vocês, tá? Tudo higienizado, tudo conforme pede a lei, como está acontecendo aqui nessa pandemia. Malu Modas está também nessa pandemia com grandes promoções, que eu vou mostrar para você. O frio está aí, não está? Olha só, para mim é novidade isso, que é corta-venta, é isso que fala, meninas, né? Corta-vento, vocês sabem o que significa? Opa, corta-vento. É uma jaqueta para quem anda de moto, bicicleta, entendeu? Olha essa daqui. Opa, fica aí. Ai, que vermelho, eu adoro vermelho. Ela corta o vento, tá bom? E com os preços assim, ó, imperdível. É corta-vento, né, Joyce? Corta-vento. E aqui nós temos jaqueta masculina, que eu estou amando o preço, gente. Não vou falar certinho, mas cento e pouco uma jaqueta masculina dessa. Gente, que linda. Amei, apaixonei. Olha só esse colete. Hã? Esse colete é do exército. Dupla face, você pode estar usando dos dois lados. Com essa pandemia não está para gastar muito dinheiro, então você já aproveita e compra um. E sua namorada vai pensar que é dois e é um só. Quem que não tem que... Nossa, cento e setenta... Vou até falar o preço, porque está barato. Cento e setenta e nove. Uma jaqueta dessa, gente. Malu Modas está arrasando nessa pandemia. Aproveita, gente. Enquanto está pandemia, olha as coisas. Está cento e setenta e nove. Apenas aqui na Malu Modas. Essa daqui... Ai, que linda. Essa também, ó... Jaqueta masculina de arrasar aqui na Malu Modas. E tem o número que você quiser. E deixa eu falar uma coisa. Nessa pandemia o pessoal não fala assim, ai, não pode usar provador? Quero mostrar para você que aqui a Malu Modas está cumprindo todas as regras. Vem comigo aqui, ó. Aqui nós temos vestido, gente. Vocês estão acostumados, né? Que tem vestido que vai chegar até cinquenta por cento de desconto. Vinte por cento, trinta por cento. Até cinquenta por cento de desconto. Nós vamos encontrar a roupa aqui na Malu Modas, tá? A Vitória vai mostrar. Provador, tudo conforme a lei pede. Olha aqui, ó. Ninguém entra aqui, né? Para estar usando provador. Então, quem falar alguma coisa, aqui Malu Modas está cumprindo todas as regras necessárias. E deixa eu falar outra novidade para você. A Malu endoidou. Porque roupa de festa, a partir de duzentos e oitenta, duzentos e noventa. Olha só. Nós sabemos que esse ano aqui não está tendo festa, é claro, né? Mas eu acho que você já tem casamento agendado. Vai ser madrinha. Aproveita a oportunidade, gente. Nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Não tem aquele ditado que diz assim, ó. Vem aqui, Nara, ajudar eu a segurar aqui esse vestido. Vem aqui, ó. Vem aqui uma menina ajudar eu para segurar. Vai. Vem, moreninha, linda. Vem aqui, ó. Segura aqui para mim, ó. E só segura que ela vai mostrar o vestido. E olha só cada vestido lindo de festa. Fica aqui e ela vai te entregando, né? Olha cada vestido lindo de festa. A partir de duzentos e noventa e nove. Dá para joias que nós vamos mostrar esse. Esse daqui, queira ou não queira, nunca cai de moda, né? E está na última moda. Gente, verão vai estar aí. E você quer ficar mais linda. A partir de duzentos e noventa e nove. Não é um vestido que você vai simplesmente... Ai, pega aqui que eu não sei. Você vai simplesmente alugar e devolver. Não. Você... Olha só que coisa mais linda. Você vai levar para a tua casa e vai ser seu. Tá? Às vezes você demora um pouquinho. Você usa de novo. Não é um vestido que você aluga. Às vezes você paga mil reais de aluguel de um vestido. E não é seu. Você só põe uma vez, né? E aqui a Malu Modas, nesses tempos, está com uma promoção incrível em roupa de festa. Se você tem alguma festa marcada, gente, para o ano que vem, aproveita e compra. Ah, mas será que eu engordo? Qualquer coisa aqui na Malu Modas, você já compra. Ela arruma para você também. Olha esse verde aqui, que ela vai mostrar. Que coisa mais linda que está. Isso. Este verde garrafa que fala, né? Verde garrafa está a coisa mais linda. Tá? Então, ó, roupa de festa aqui na Malu Modas está com preço super legal. Outra coisa. Nós temos aqui, ó. Olha aqui, ó. Apareceu em Nara. Tudo bem, Nara? Tudo ótimo. Tudo bem. Olha, vai até que número? Então, vai até o G5, G8. A gente trabalha com toda essa linha, assim, para homens, né? Então, a gente tem camiseta, tem jaqueta, tem calça. Olha, vai até o G5, gente. G8. Olha essa jaqueta. Olha, que coisa mais linda. Pensou, meu filho, numa jaqueta dessa, gente? Vai ficar lindo. Olha esta daqui. Que coisa mais... E jaqueta jeans você pode estar usando o tempo inteiro. Sem falar que aqui na Malu Modas também, olha só, você vai encontrar roupa masculina. Olha a camisa, gente. Olha o tamanho dessa camisa. Enorme. Tá? Olha o tamanho daquela. Nossa, ai, Nara. Ela tem até o G8, né? Essa linha que a gente trabalha para homem, né? Como tem a mulher para os pais, também tem para o homem. Tem muitos... Muitos não sabem, né? Que a gente trabalha com esse tamanho para homem também. Então, é bom a gente estar sempre colocando que a nossa linha de processos para o homem também, né? Vai até o G8. Eu tenho camisa de manga comprida até número 12. Então, para quem precisar ir, pode vir para cá que a gente... Gente, ou você pode fazer seu pedido que eles entregam para você na tua casa, tá bom? Então, nessa pandemia, Malu Modas está com grandes promoções. Você não pode ficar fora dessa. Vamos conhecer um pouquinho a loja? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Aqui na Malu Modas tem roupa pra todas as idades. Pra você que é jovem, mulher, adolescente, homem, senhoras, festa. Aqui na Malu Modas você sempre vai arrasar. E uns preços que eu tenho certeza que cabem no seu bolso. Vem pra cá, vem pra Malu Modas.